E aí, pessoal, 100% de boa? Então, pessoal, mais um vídeo aí para o canal, né? Dia 19, agora, dia 19 de março, né, de 2019, e são exatamente 1 hora e 10 minutos, e dessa vez eu consegui resgatar, né, o primeiro código aqui do FIFA e do Garena, né, que é Vamos Brasil 1, acabei de logar com o meu Facebook, certo? Consegui já o primeiro código, apenas loguei, apareceu aqui no nome, certinho, dentro do jogo, né, minha região. Vamos para o segundo código agora, que é BR Pro League 1, BR Pro League 1, confirmar, ó, esperar um pouquinho carregar, conseguir também, agora é só esperar, certo? E o último código, e não menos importante, né, que é o de 250K, que seria ali a meta da live deles, é o Mundial Abril. Mundial Abril, que é o cubo, né, gente? Vou dar um ok aqui. E conseguimos aqui o cubo também, é só esperar agora, né, um tempinho. Conseguimos, então, resgatar aí os três códigos, galera. Vou agora, então, para a minha conta secundária, deixa eu sair aqui, vou logar aqui no meu Facebook, na minha conta secundária, para eu conseguir resgatar também. Não estava dando aí, por conta que o site estava muito congestionado, né, era muita gente tentando ao mesmo tempo, mas, importante aí que consegui, conseguimos, né, bastou aí esperar. Pronto, loguei no outro Facebook, só clicar aqui no F de novo. Agora é a minha conta secundária, vou fazer aqui o mesmo processo, colocar aí os três códigos e resgatar, né, as premiações, certo? É o Smurf Survive, região Brasil, a minha secundária. Vamos Brasil 1, tudo minúsculo, gente, tá? Vamos Brasil 1, confirma. Agora deu o erro, ó, agora já deu o erro de servidor, tá vendo, ó? Tentar ficar insistindo para ver. Tem que ficar insistindo, gente, o segredo é esse, tá? Insistindo até conseguir, cara, não conseguiu desloga logo de novo. Ó, viu, ó, consegui, ó, fica flodando ali, tá? Fica flodando até conseguir. Primeiro foi, segundo aqui. É, vamos Brasil 1, é o primeiro código. Vou deixar aí na descrição, tá? BR Pro League 1 também. BR Pro League 1, tudo minúsculo, né, gente, não esquece. Confirma. Consegui também. E o último é o Mundial Abril. Mundial Abril, tá, gente? Confirma. Deu o erro, ó, flodando até conseguir, tá? Caso não dê, desloga logo de novo e tenta de novo, ó, consegui, ó. Parabéns, acabou de ganhar ali e tal. A premiação aí, né? Então, pessoal, é isso, ó, até 24 horas, as recompensas serão enviadas. Espero aí que tenham gostado de mais um vídeo, corre lá agora. Aproveita, né, que tá dando aí, vai flodando, vai flodando, insiste, que vocês aí conseguem, beleza, gente? Deixa o like aí, compartilha o vídeo com os amigos. Quem não é inscrito, não se esquece, se inscreve aí no canal. Aquele abraço, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Yeah, things you've golved.